MÚSICA RDC, refugiados que fogem às lutas no Congo, afirmam que há fome e condições duríssimas por toda a parte. Etiópia, numa reunião em Addis Abeba, responsáveis da reunião africana, apelam a rebeldes do M23 para retirarem de Goma. MÚSICA Egito, recontros na Praça Tahrir, no Cairo, entre manifestantes anti-morsi e forças da soberança. Zâmbia, para reduzir o alastramento do HIV-Sida, está em curso uma campanha para circuncisar cerca de 2 milhões de homens. A Quénia, o governo diz que a primeira central nuclear estará terminada em 10 anos. Nigéria, Dr. Belo, uma produção conjunta de Hollywood, Nollywood, estreia em Lagos. MÚSICA 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 MÚSICA